O vídeo que você verá a seguir está baseado no livro Lampião em Paulo Afonso, do escritor e pesquisador João de Souza Lima. O soldado Pedro Barbosa dos Santos atuou nas volantes do tenente José Vito e do tenente Alvinho, nas cidades de Jeremoabo, Santa Brígida e Vázia da Ema. Pedro nasceu nas Baixas, uma das fazendas do povoado Sítio do Lúcio e era filho de Rimualdo, um dos grandes fazendeiros daquela região. Pedro participou de vários combates contra cangaceiros, um deles contra o grupo de Mariano, o que lhe rendeu como soldado vários animais selados e algumas armas deixadas no momento da fuga dos salteadores. Nos momentos de trégua, em que não perseguiam os cangaceiros, a maioria dos soldados passavam o tempo bebendo e dançando nos cabarés das pequenas cidades. Jeremoabo foi o local escolhido para um merecido descanso, depois de vários dias dentro do mato, perseguindo cangaceiros. Depois desse breve período de folga, Pedro não consegue voltar para junto da sua volante, onde exerceria sua árdua função de combatente. A descoberta de uma doença venérea, conhecida por gonorreia ou cientificamente benorragia, fez com que Pedro fosse dispensado para o tratamento. O soldado comprou alguns remédios fiados na farmácia do amigo Marciliano e voltou para o sítio do Lúcio, onde só retornaria para compor a volante, depois de totalmente recuperado. Alguns meses depois, com o débito em atraso, Pedro descobriu que seu soldo não seria mais pago pela polícia, pois fora descartado da folha de pagamento pelos seus superiores. pedro resolveu pagar a dívida com seus próprios recursos, onde suas rezes seria capturada para sanar a dívida. O pai de Pedro avisou ao filho que tivesse cuidado, pois Lampião fora visto nas proximidades do logradouro. Pedro não prestou atenção no conselho do pai e saiu à procura de uma de suas novilhas. Na fazenda logradouro, que pertencia a Benício, Pedro encontrou alguns rastros, mas não imaginou que pertencia aos cangaceiros e continuou sua busca, sem perceber que estava entrando em um cerco armado por um dos subgrupos de Lampião. nas proximidades da fazenda pau do coelho, enquanto Pedro seguia algumas pegadas, foi subitamente envolvido em uma roda de homens e mulheres que apareceram inesperadamente, apontando-lhe inúmeras armas. Pedro pensou em fugir, mas não encontrou saída e o jeito foi se entregar. O grupo de Mariano prendeu o rapaz. E para desespero maior, a cangaceira Otília fez o reconhecimento do aflito jovem. Ah, é Pedro, filho de Rimualdo, foi ele que deu fogo em nós, lá na Lagoa Grande. Pocorante, Jurema e Nevoeiro, três cangaceiros irmãos, amarraram o soldado e levaram-no para Intaia, um coito no centro do raso da Catarina. No coito, encontravam-se várias mulheres. Pedro foi amarrado dos pés ao pescoço, no tronco de uma iburana. Nesta posição, o soldado passou três dias sem fazer as necessidades fisiológicas, sem comer e sem beber, à espera da chegada de Lampião. Mariano relembrou do tiroteio da Lagoa Grande. Ah, foi você, né, macaquinho, que fez nós perder 16 animais selados no dia do tiroteio. Amanhã do terceiro dia, ainda na incômoda posição, Pedro escuta barulho de cascos de cavalos. Era o Algoa chegando, trazendo no seu tropéu a sentença de um homem defeso. Diante da real imagem do rei do cangaço, Pedro esqueceu as dores geradas pelas noites apertadas e mal dormidas. Esqueceu da fome e da sede cruciante. Lampião olhou friamente nos olhos da vítima e sentenciou. Ah, meu rapaz, estou esperando meu cumpadre Ângelo Roque. Nós vamos matar uma reis e fazer uma festa? E, ah, depois disso, o pancada mata você. Ângelo Roque, o labareda, chegou no final do terceiro dia da prisão de Pedro. No coito, a alegria foi geral. Os abraços foram distribuídos entre os grupos que se encontravam. Ângelo Roque ficou sabendo da vítima que o aguardava e foi ver quem seria a presa que, brevemente, cairia na folha de aço do punhal. Para espante de todos, o velho cangaceiro esbravejou. Ah, não, cumpadre Lampião. Esse daqui é filho de meu tio Rimualdo. Esse não tem bom para matar. Lampião respondeu. Também, cumpadre. Tu tem parente até no inferno? Assim como o senhor também tem. Retrocou o labareda. Ângelo Roque cortou as cordas que amarravam Pedro, tirando-o daquela posição incômoda e cansativa. O prisioneiro foi alimentado e colocado no ombro de um jumento. Pedro, você siga essa vereda, pois aonde eu estou acabando de chegar. Vá seguindo e não se importe comigo que eu lhe acompanhe. Pedro seguiu e foi sair no Muquem, um dos inúmeros coitos do raso da Catarina. No coito estavam o mané revoltoso, açúcar e o passarinho. Ângelo Roque chegou logo em seguida e foi apresentando o Pedro como sendo o cangaceiro alecrim. Dois dias passaram no coito e depois seguiram viagem. Passaram no Salgadinho, depois no Riacho, no sítio do Tará e na Malhada da Caissara. Sendo esse último, o lugar escolhido para alecrim permanecer, ficando responsável pela guarda das cangaceiras Mariquinha, de Ângelo Roque e Lica, de Passarinho. E amanheceu, a alecrim ouvindo passos e foi sorrateiramente averiguar o motivo do barulho. E se assustou ao ver a grande quantidade de soldados que estavam na estrada. A alecrim reuniu-se com as mulheres e fugiram em direção ao povoado Bogó. A rota passava por constantes subidas e descidas. Nas proximidades da entrada que dava acesso às fazendas Pintombeira, Gato Vermelho e a cidade de Santa Brígida. A polícia tomou conta do caminho. Só dois dias depois é que os cangaceiros conseguiram chegar até o Bogó. Exaustos e famintos. A alecrim encontrou Cirilo Grande, vaqueiro de Duapitanga, dono da fazenda Canabrabinha, em Jeramoaba. A alecrim pediu para que o vaqueiro matasse um bode para alimentar as mulheres e o pagamento da criação seria afetuado depois por Ângelo Roque. O bode foi morto e entregue. A alecrim partiu em direção ao logradouro, no Alto Grande, onde conheceu cada palmo de chão. Permanecendo por mais de 15 dias escondidos. Ângelo Roque reaparece depois de quase um mês do último encontro. O código do reencontro foi decifrado por Mariquinha, que escutou assobios dentro de um plantio de Araçá e pediu para que Pedro fosse olhar se realmente era o famoso Labareda. O encontro foi bastante comemorado. Ângelo Roque agradeceu a alecrim por ter salvo as cangaceiras do cerco das volantes e depois perguntou o que era que tinha para comer. Pedro respondeu, nada, estamos com fome já faz três dias. Ângelo Roque mandou a alecrim procurar Zé Borrego, um coiteiro que vivia escondido com a família dentro do raso da Catarina, fugindo das perseguições das volantes policiais. Pedro não encontrou Zé Borrego e, dominado pelo medo, resolveu fugir para casa, passando o dia escondido dentro do mato e retornando às noites para dormir, tendo que viver muito tempo nessa monotonia. Certo dia, Pedro foi beber água na Lagoinha, um tanque pertencente a Marciliano, e, de repente, encontrou Zé Borrego e pediu ao coiteiro para que não o entregasse. Zé prometeu não delatar o amigo e assim o fez. Batista de Clara, irmão da cangaceira Otília, foi quem denunciou Pedro, falando para a polícia que havia visto o soldado seguindo os cangaceiros, aumentando assim a sua desgraça. Pedro passou muito tempo escondido dentro do raso da Catarina, fugindo de Lampião, da polícia e agora do seu primo, Ângelo Roque. O pai, Rimualdo, mudou-se para Jeremoabo e as criações que ficaram foram acabando nas mãos dos cangaceiros e da polícia. Pedro resolveu se entregar em Jeremoabo ao Major Jonas, pois havia sido vaqueiro desse Major por cinco anos. O Major mandou Pedro ir se entregar ao juiz, sendo escoltado por dois soldados amigos de farda, Raimundo e Caboclo. O juiz mandou Raimundo levar Pedro até a prisão, dizendo que decidiria depois o que fazer com o ex-soldado. Só que o tempo passou e nada foi resolvido. Pedro pediu para falar com o Tenente Zé Vito e assim que o Tenente ouviu, falou. Mas 914, o que você está fazendo aí? Tenente, esqueceram de mim aqui na cadeia. Eu queria pedir ao senhor que me transferisse para Salvador. O Tenente Zé Vito conseguiu a transferência do amigo e escalou o corneteiro Barreto e o soldado Caboclo para fazerem a escolta. Os três partiram de caminhão de Jeramoabo até Salgado, próximo de Buguim, em Sergipe, onde pegaram um trem até Salvador. Na capital baiana, Pedro passou três anos preso, sendo assistido por um Major, que era advogado do Estado e que queria soltar Pedro através de habeas corpus. E Pedro não aceitava, dizendo que era injusta a sua prisão. Pedro pediu ao amigo Arthur para fazer um abaixo assinado para o Presidente da República, senhor Getúlio Vargas. O doutor Leopoldo Braga, diretor do presídio, e o vice-diretor, senhor Menani, assinaram e carimbaram o abaixo assinado. E o soldado Lourinho se encarregou de levar até o fórum para registrar como documento e depois colocou no correio. No abaixo assinado, foi solicitada a soltura de Pedro, do cangaceiro Bananeira, Horácio, de Manuel Corrêa e Sebastião. Logo depois, veio por telégrafo o resultado da correspondência. Os três amigos foram transferidos para Ilhéus e Pedro teria que ir até o Rio de Janeiro por ordem do Presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas. A viagem aconteceu em um navio a vapor da empresa Loig Brasileiro, onde chegou no cais do Rio de Janeiro, três dias depois, às 10 horas do dia, sendo Pedro aguardado por um general que o escoltou até o Palácio Presidencial. Pedro aguardou em uma enorme sala a chegada do presidente, que chegou acompanhado com mais três generais, depois de acomodados, Getúlio Vargas perguntou. Caboclo, que cadência é essa sua de mandar um abaixo assinado para mim? Doutor, sofri muito, fui abandonado pela polícia, preso pelos cangaceiros, e agora estou preso já faz três anos, sem dever nada a ninguém. Aí resolvi inscrever para o senhor, pois abaixo de Deus, só o senhor pode me ajudar. me livrando de um crime que eu nunca cometi. O presidente Getúlio Vargas ouviu mais algumas palavras do injustiçado sertanejo e deu a sentença. Levem-no e o incorporem novamente na polícia. Pedro Barbosa dos Santos passou a usar novamente o fardamento policial com o mesmo número de registro, 914, sem esquecer que um dia vestiu a indumentária cangaceira, conhecendo assim de um crime que eu nunca cometi. Pedro Barbosa dos Santos tem um crime que eu nunca cometi. Ele está escrito porque eu nunca cometi. Eu tenho um crime que eu nunca aveci. Eu já estou preso. 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 E aí